1h26min, é impressionante um negócio desse, né? O que tem de e-mail chegando aqui de Itaubaté, vocês não tem noção. Vocês não fazem ideia da quantidade de e-mail chegando logo agora, hein? Abrimos o e-mail agora. Pode continuar mandando, hein? É urgente.tvbandivale.com.br Se você está sofrendo com problema de som alto na cidade de Itaubaté, manda os seus e-mails aqui para nós. Lambão, entra aqui que você só entra em ocasião especial. O que é isso aqui, Lambão? Itaubaté? Itaubaté? Bom, então tá. Eu vou ler alguns e-mails aqui. Você tem um creme aí, não tem? Cadê o creme? Pega o creme lá, Lambão. Esse Lambão, eu vou dizer, ele só entra em ocasiões especiais. O que é isso aí? Como é que é o nome do creme? Mostra lá, mostra lá. Aí, ó. Mostra na dois ali o óleo de peroba. Tem como? Olha aí. Ah, muito bem, Lambão. E pra que que é isso aí, Lambão? Pra que serve isso? Vai dar pra quem isso aí? Então guarda que nós vamos mandar pro prefeito. Óleo de peroba isso aí, né? Óleo de peroba. E manda um envelope para ele lá. É só assim que funciona, né? Calçadão aí de Pareibuna ouvindo o nosso programa. E tem aqui a Maria Madalena, ela escreve um e-mail dizendo assim, Tony, sou telespectador, acompanho seu programa todos os dias e acho que você é muito corajoso em abrir esse espaço para que a gente possa colocar aqui a nossa reclamação. E gostaria que você lutasse por nós aqui na cidade de Taubaté. Não aguento mais esse negócio de som alto. Se aí em São José dos Campos vocês conseguiram, junto com os vereadores competentes, aprovar a lei do som alto, por que a gente não consegue aqui em Taubaté? Nos ajude, Tony. Bairro Estiva. O Ricardo Soares também mandou aqui um e-mail, mora num outro bairro, Alto do Cristo, diz que não aguenta mais som alto. Os carros que passam durante a madrugada, azarando todo mundo, ele acrescenta aqui. Dá para fazer alguma coisa, Tony? Eu preciso saber se aí tem vereador competente também. São José aprovaram por unanimidade. Bairro Gurilândia. O Francisco do bairro Gurilândia diz o seguinte, Tony, nos ajude. Só você para nos defender aqui, porque a nossa cidade, como diz você aí no seu programa, está jogada às cobras. Nos ajude, principalmente com relação ao som alto. Eu vou esperar essa semana para ver se tem algum vereador corajoso aí em Taubaté para ligar para a gente aqui e dizer o seguinte, Tony, eu vou criar aqui um projeto para combater o som alto com multa... Vão, vereador, deixa de ser preguiçoso, rapaz. E também a multa em dinheiro e a pontuação na carteira do sujeito. Tem mais e-mail aqui da região central da cidade, vários e-mails que já chegaram aqui e nós vamos ler todos os dias e o Ligue Band também. Ligue Band é o 9711-133, opção 2, depois opção 1, para você deixar a sua mensagem gravada. Tá bom? Então manda a sua mensagem para cá. Bom, põe na tela aí a apreensão de som alto. Olha, o sujeito estava com som alto, bagunçando o coreto, a polícia foi lá e prendeu. São José dos Campos funciona! Será que Taubaté vai ficar essa lambança aí? E ninguém vai tomar providência? Hein, vereadores? Tá na hora de acordar aí em Taubaté, hein? Tem alguém no ar aí para falar comigo? Será que tem vereador aí em Taubaté? Eu acho que não, né? Eu acho que não tem vereador em Taubaté. Não é possível. O programa com audiência que tem em Taubaté. Eu chamando aqui, se tem algum vereador de coragem para ligar aqui para a gente, não tem ninguém? Hein? Põe no ar aí. Que eu quero... Tem vereador para falar comigo? Qual é o nome dele? Rodrigo Luiz Silva, vereador. Boa tarde, vereador. Alô, vereador. Boa tarde, Tony Blade. Boa tarde. Prazer em falar com você. Como é que o senhor é conhecido aí em Taubaté, vereador? Vereador, tá me ouvindo ou não? Tony, aqui eu sou conhecido como vereador de Gão. Perfeito. É que a produção me falou de Gão, eu perguntei o nome completo do senhor. Vereador, o senhor foi o primeiro vereador de Taubaté a ligar aqui no programa. Eu desafiei mesmo, porque isso aqui é o povo é que manda nesse programa. E todos vocês querem ser reeleitos. Pelo menos eu penso assim, que se fosse vereador eu gostaria de me reeleger. Vereador, São José dos Campos aprovou uma lei de combate ao som alto. Por unanimidade, um vereador fez o projeto, apresentou, o prefeito sancionou e essa lei foi colocada em prática. Cinco pontos na carteira, que aí diminuiu, reduziu 50% de perturbação de sossego. O que a gente pode fazer em Taubaté para dar uma resposta para a população? Eu já começo a acreditar. Pelo menos o senhor teve coragem de ligar aqui, vereador. Pois não, vereador? Olha, Tony, nós vamos tomar atitude aqui. Dentro do município também já existe a questão do sossego que a população tem que ter. A fiscalização por parte da prefeitura tem que existir. Infelizmente, não vem sendo cumprido pela prefeitura, o município de Taubaté. Até porque nós mandamos informações para a prefeitura sempre quando acontece um problema em bares. tem esse problema que você falou agora na Avenida Assista do Brião, que é onde fala da boate República, que vem trazendo um problema muito grande aos moradores da independência. Então, dentro da nossa possibilidade, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer aqui. Esse é o meu compromisso com você no programa. E todos os municípios de Taubaté. Eu quero perguntar para o senhor, ele está com a televisão ligada, então dá um delay, eu tenho que esperar um pouquinho ele voltar, terminar esse tempo, esse delay, que é um tempinho, para ele poder responder. Vereador, aí não tem, não deve ter essa lei que multa o sujeito com pontuação na carteira. Ou essa lei já existe aí, vereador? Não, essa lei não existe, Tony. Infelizmente, aqui não tem, mas eu vou procurar saber, vou procurar até copiar essa lei de São José dos Campos, que é importante isso para o município de Taubaté. Eu acho que a população tem que respeitar a questão do som alto. Infelizmente, a fiscalização é precária aqui no nosso município, mas eu acredito que com uma lei dessa e a população ajudando também a fiscalizar, denunciando essas irresponsabilidades, eu acho que a população vai ter um pouco mais de consciência nesse sentido, porque existem trabalhadores que às vezes trabalham em torno de diferente, que precisam dessa responsabilidade, precisam desse sujeito para poder descansar e executar seu trabalho no outro dia. Vereador, eu vou aguardar aqui, o senhor cria o projeto, se o senhor quiser encabeçar pelo menos essa campanha com a gente, eu desafiei aqui e o senhor deu a cara a tapa, veio aqui mostrar que está do lado da população. E aí a gente cobre o poder executivo para sancionar essa lei. A partir do momento que multa o cara, vai ponto para a carteira dele e ele tem que meter a mão no bolso, o sujeito para. São José dos Campos diminuiu 50%, nós vamos reduzir mais ainda. Então posso contar com o senhor, se precisar eu mando a lei para o senhor aí, viu vereador, colocar essa lei em votação na Câmara e nós vamos cobrar todos os dias aqui. Fechado, vereador. Obrigado, Tony. Pode ter certeza que eu vou aguardar e com certeza nós vamos apresentar isso aqui, vamos conversar com os vereadores, porque isso é importante para o nosso município, é a responsabilidade que nós temos com a população e pode ter certeza. Nosso trabalho vai ser voltado para a população tabateada. Muito obrigado aqui ao vereador, volta aqui na 1 para mim, só repete o nome dele aí, produção. O vereador Rodrigo Luiz Silva, o Digão, muito obrigado. É isso que eu quero, saber da sua cidade, do vale inteiro, do litoral norte, qual o compromisso com os políticos, ou seja, qual o compromisso que os políticos têm com você. Eu pedi aqui, fiquei esperando. Eu até ia ficar contente se não tivesse ninguém, porque eu ia baixar-lhe o pau, mas ligou aqui o vereador Digão. Agora já estamos no caminho certo. Eu volto já já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto